Eu alterei um pouco isso aí. E poder dar o conselho através do conselho, ele fica aqui no fim que ele pode ajudar. Se o conselho é do Capitães e, por exemplo, o que nós temos aqui de proposta, se o Pedro ajuda bastante. A gente está precisando da alegria do... A gente não aumentou antes, eu deixei de ser muito rico. Então, são coisas assim. Mas se o Pedro tem uma placa muito fácil, de repente, até selecionar as empresas, poderam ajudar alguém para buscar... Vamos tentar buscar esse recurso. Tem que buscar o recurso. Estamos aqui para... As perguntas... Eu acho que o Wilson poderia dar uma explanada aí, até porque vem de encontro com o que o Adriano falou, o coração é meio de base, né? O trabalho está sendo feito aí, né, Paulo? O senhor vai aumentar a sua consideração, mas ele está muito entusiasmado. Com a conversa que a gente tem que fazer. Não concorda pela verdade. É isso. As crianças deixam tão entusiasmadas. Bem... Essa questão de ter sonhos é realmente algo verdadeiro. Eu falo que, quando chegar aqui no ACP, eu vejo que o Silas está aqui, foi muito bem. O Silas foi meu treinador, na base do ACP, isso há alguns anos. Está aí até hoje. E faz um trabalho aí, um sacrifício danado. Tem alguns cultivos, eu diria assim, que foram preparados pelo Silas, bem ou mal, mas estão aí. E quando, o ano passado, nós estávamos falando, com o Nivaldo comentando da dificuldade, eu trabalho com crianças tem seis anos, como treinador. Inclusive fui denunciado por exercício legal da profissão. Como sou advogado, como sou advogado, acho uma jurisprudência, enchei uma base, nós fomos lá e conseguimos fazer uma defesa porque eu estava em uma área social, muito bem educativo. Eu treinava isso muito ao contrário. Você estava investindo dinheiro em cima disso. mas o objetivo era social. E os meninos evoluindo, percebendo que precisavam muito mais. Eu fiz uma competição há três anos. Enfrentando as escolinhas aí, que já são tradicionais, eu cheguei nesses três anos em quatro finais, em um trabalho social. Eu percebendo que tinha ajudado. Eu levei esses garotos para fazer teste fora, meninos se destacando, um do outro se destacando, mas eu percebendo que tinha uma coisa errada. Teve um garoto que estava com a gente que foi em Portugal hoje, ele foi embora, não ficou nada para nós. Ele treinou o nosso CP. Eu achei interessante isso. Nós temos 5% que o clube formador tem de direito nas vendas de jogadores. O nosso jogador aqui em Portugal vai sair por mais ou menos uns 10 por ano, ele sai. É interessante o nosso, o jogador de mais destaque, que hoje tem a atividade trans-miranda, dando de revista no meu esporte, se você for lá agora, né? O que aconteceu é que, ele entrou aqui no Paraná, ele tinha um formador de leal portuguesa, ele tinha, todos os recursos do leitor, lá mesmo, o próprio leal que tinha. E essa dificuldade surgiu, e quando eu comentei com ele, no ano passado, em Val, vamos deixar essa carteira de base, me manda todo apoio, eu não tive coragem. Não tive coragem, diante da dificuldade, que eu já tinha imaginado que a gente ia ler, mas eu comecei a me preparar para sair da beira do campo, para vir para a administração. E esse sonho aqui, que eu comento com vocês, até que o Adriano aqui comentou, eu vi um vídeo com os olhos ali, a necessidade, o desejo do jogador. Eles vêm mirando na televisão, que você é daqui, veio o Neymar, todo dia lá, falando uma coisa do Neymar, veio o Messi, e com o menino desse aqui, ele disse, eu percebendo isso desses garotos, eu falei, olha, eu acho que parou, eu tenho que finalizar, baseado na palavra de um profissional de Curitiba, de São Paulo, eu ia, advogado do povo de NG, ele falou, esse tiroinho dos projetos, tiroinho, projetinho, socialzinho, só vai funcionar, na hora que você tiver, um trabalho profissional, com um planejamento, com o Adriano Pouco. Com o apoio do Rival, pela pediatura, ele vai ser que ele estava dando, em 2001, em 2001, eu fiz uma coisa, um projeto, três anos, nós tínhamos campeão, e eu contratamos essas categorias de base. Esse ano foi o nosso maior risco, o nosso desafio. Não sabemos que nós íamos enfrentar. O problema, o histórico, quando foi que os bichinhos foram paranaenses, eu não encontrei. Se alguém souber com os bichinhos foram paranaenses, só a certeza, e falam, que é o meu conto. E aí, então, tem uma referência, então, é tudo novo. Mas eu gostei, quando eu cheguei aqui, conheci o do Sr. Pedro, o Sr. Vinho, e os demais que ele que estava, ó, vamos trazer um ritmo de profissionalismo nisso, vamos matar ele em cima disso, para que eu veja, o mesmo escrito que nós estamos chamando, eu vou tentar. E começamos a falar essa disciplina. Em 35 meninos, não deixamos de fazer social, você pensa, deixou, não deixou. Eu achei que há uma hora, depois nós estamos percebendo que tem que separá-los de competição, daqueles que estão aí entre eles. Mas a dificuldade nossa, são os pais. Também é uma dificuldade grande. Nós não colocamos os melhores garotos então, nós colocamos os garotos que conseguem, que vão ser disponíveis, os melhores que estão disponíveis. Então, no primeiro jogo, 4 a 3, ele vem com o Pagossa. O Pagossa lá, teve uma perseguida, que dá para o negócio todo, chegamos lá, e tem irmão dele. Aí, eu percebi que tem uma qualidade, chegamos aqui, eu tive uma bela ideia de entregar 5 convins na cidade. Teve 300 pessoas aqui, mas são jogos do mercado no mundo inteiro. Joguei um ponto do PSTC, o pai da minha estrutura, o PSTC tem, eu fui lá conhecer, tradicional, como o futebol paranaense, mas perdi 3 a 0, 2 a 0, o mercado não conseguiu jogar, o Pagossa não conseguiu, fizeram um jogo, a gente perdi um pouquinho, um segundo para conversar, mas eu vi que, olha, dá para jogar, não conseguiu apresentar nada, dá para vibrar. E o PSTC chega todos os anos finais, e eu falo, nós vamos passar de fase. E o desenho que se estabeleceu na padela, nós vamos passar de fase. Aí, nós enfrentamos o mesmo problema que o profissional. Uma despesa que não tem na categoria de base, é a revelação do papel. Uma despesa tem em todas. 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 A profissional está trabalhando, aquela condução, alimentação. O lanche, como é que chega para jogar bola aqui, 10 horas da manhã, ele não toma o café em casa. Ele não toma o café, porque, às vezes, não tem. Às vezes, não tem. Você enfrenta todas essas dificuldades. Mas, não aprende uma coisa. Fazer em guasar. Se o Jesus está, ela vai para a lateral, ela vai para o cima, mas as águas passam. Se os outros não são como o que nos comportam, elas levantam tudo. E, a gente tem que ser assim. Eu tenho esse objetivo. É um objetivo pessoal, no coração. Estou nessa atividade. Aqui é um projeto de vida. Eu sei que a data vereadora está insistindo na vida pública, né? Porque é um projeto maior. Nós abrimos as escolas, na atividade para essa garotada. Está em movimentação. E isso, eu vejo que dá para trabalhar para estar em movimentação sem estar na vida pública. Sem estar na vida pública. E eu canalizei toda a vida. toda a vida. Ficar na visão, recursos, porque eu pudesse existir para essa finalidade. Então, vai ter uma oportunidade que a CPI está tendo. Está dentro desse sonho. Reunir a dificuldade, conversando com alguns empresários. até que o Adriano, esse cidadão que está em nosso objetivo, tem dois anos. Dois anos que o Adriano é o nosso objetivo. E essa semana, a gente teve essa grata reunião, muito boa, destinada. O Adriano, assim, nos atendeu maravilhosamente bem. está realmente com muita boa vontade de trazer para nós, apresentando o Duro, muito isso para ele, conversando. Uma conversa, assim, realmente muito transparente, muito clara dos objetivos nossos, daquilo que ele também pensa a respeito. E nós vamos sair do projetinho. Nós vamos sair do socialzinho. profissionalizar. E eu entendo que a base é a que vai da nossa sustentação só para a CPI. A base da nossa sustentação. E saibam com vocês que nesse tempo que eu estou trabalhando em examinar, eu não posso realmente trabalhar tanto trabalho. Só para o resultado mesmo. Vem dentro de campo e vem fora de campo. Nós estamos tendo uma dificuldade na cidade pequena para a gente passar em uma criminalidade. A parte. O estágio que eu fiz no meu curso de direito, uma cidade vizinha da nossa equipe em Colorado, da nossa criminalidade. Subiu, 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 subiu. Foi ver. A Prefeitura, naquele momento, tinha importado as atividades sociais. Isso é importado. Então, precisa de atividade social? Precisamos, né? Precisamos da recriação. 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 Entretanto, na parte esportiva, principalmente do futebol, a estrutura tem que ser canalizada e cruz dos meninos que se destacarem para o atlete para o impasse mundial. Dez meninos saindo pulando a nossa cidade, formado por dinheiro público. Não fica nada. Estou andando falando isso aqui, comentando isso aqui. Olha, a visão está correta. É isso. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Mas tem que começar isso. Para investir. Para investir. Para investir. Essa é uma sequência. Essa é uma sequência. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é isso. O trabalho da base, a gente teve um contrato de futebol, um monte, um monte. Vai desistir por isso de jeito nenhum. Não gosto de desistir dos meus projetos, só tivemos uma coisa melhor. Só existiu uma coisa melhor. E o time de meta, se a gente vinha começando pelo invalto, que a gente passava de um parceiro, que estava falando para o nosso, lá fora, que estava apresentando isso até o outro, passando por três meninos a gente chamar a atenção. Aí eu falei, o André, nós estamos prontos. E, de repente, está pronto aqui. Não tem. Eu preciso de um pouco de trabalho melhor para chegar pronto para cumprir o mercado fora. Eu tenho que ter um valor melhor. Você tem certeza de que você dá o retorno de espera. Porque quando nós montamos a luz, elegemos o invalto aqui em 2008. Sim, não é bom. Primeiro caminho, a gente tem a categoria de base. Por faxas. Elegei por faxas. Primeira categoria ali. Categoria de base. E teve jogador que foi campeão para ele, que era categoria de base, que foi campeão para 2007. Puta. Puta. Tá. Era categoria de base. Augusto. Augusto. Inclusive, eu vendi o Augusto. É meu ainda. Era jogador de CP, na categoria de base de CP. Depois, Londário Carmo Arte foi perdendo. Nessa categoria. Chega a Madrid, 12 jogadores ele teve de base. Então, esse caminho que você está fazendo, nós fizemos, só que não tínhamos a possibilidade de acompanhar. E você vai ter todo o apoio nosso para... Sou parceiro teu. E isso que eu ia falar para vocês. As pessoas que a gente tem abordado, dois representantes e três representantes aqui da imprensa, a gente tem que ter o apoio. Inscrito. Inscrito. Eu tinha esquecido de vocês. Se eu tivesse que lembrar de pegar a lista aqui, eu tinha que entregar um vídeo para cada um de vocês para a lista de jogo. O resto de jogo. É valorização dos meninos. É eles acostumarem com o ambiente. É o nosso atlético representando. A camisa pesa. A gente vai nos lugares aí, a gente vai nos lugares aí, a gente vai nos lugares aí, mas espanta os adversários também. Tá? Eu sou o campeão paralense. Eu sou o campeão paralense. E assim, é isso que dá impacto. Então nós estamos tendo uma lesão, sim, e essas dificuldades aí que surgiram, para nós é desafio. Não é impossível de jeito nenhum. Não é impossível de desafio. Eu não fico de lado, eu não tenho ideia de estar aqui com vocês. Eu queria falar disso. Eu vou aqui dentro. Mesmo que essas dificuldades todas, o mundo tenha aceito, o mundo tenha recebido. E para mim, estou satisfeitíssimo, né? Porque eu tenho sido até agora, não tenho nenhuma surpresa das dificuldades que eu não estou cometido. Nós estamos tendo aí, algo melhor, quase meio da imperavel demais da plataforma. A gente procura estar juntos aí. Eu sei que eu vou contar. Eu quero agradecer. por estar aqui para comentar com vocês. Bom, a reunião é do conselho, fica à disposição. Está aqui, claro, no momento do clube difícil. Fiz para a gente. Está aqui também a nossa proposta, que é onde a gente pode buscar o recurso, principalmente para manter o clube, pelo menos nesse momento da 2ª divisão. A gente pede que, como vocês aqui, os mais parceiros, passamos aqui, o Sr. Pastel. o Sr. Pastel. Não esquecemos do, inclusive da própria operação, mas a nossa apresentação do conselho, tem um parceiro que ainda não recebeu um lugar ainda. Está aqui. Está aí. Está com a samba. Está aqui. Está aqui. Desculpa. Eu sou parceiro. Estou aqui. Amanhã, se o cara de São Maurício chegar aqui, vai de novo, 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 vai de novo. O conselho fica à disposição. Ele não está aqui para, Adriana, para contribuir. Tem um conselho para encontrar. São de parceria mesmo. Queremos que vocês nos fiscalizem e também nos ajudem. Não é só eu vim fiscalizar, eu vim fiscalizar, que é muito importante. Mas eu acho que o Conselho, os conselheiros dos grandes comércios, tem, tem, tem direitos e deveres. E que também, o Conselho dos Conselhos tem os direitos, mas os deveres também devem estar. É. O Unival, quando saí, quando saí, o Conselho do Conselho do Unival, e o Conselho nosso atuou junto com o Unival, todos os anos. Nós tivemos de igreja na portaria, e nós colaborávamos todos os conselheiros. Eles vestiam uma camisa, como campeão, porque nós trabalhamos em parceria. Certo? E aí, se a gente quer agora, tem que entrar, mas, porra, tem que entrar, né? A miniatura menina, tem que entrar, tem que entrar, Tem pessoas aqui, tem que entrar, tem que entrar na recepção das pessoas, isso, pra gente, isso custa pra gente. Se for pagar, vai fazer tudo. É, o Conselho, o Conselho, o Conselho hoje, não é mais só pra, seja, a prestação de ponta, se nem pra fiscalizar, nem pra apontar os erros. os erros que mais têm, as dificuldades que mais têm. Mas sim, vai participar do dia a dia, aquele clube. Não só do time, é do clube. O clube tem evidência, todos os dias. Atrás do campeonato, mas, aquele clube aqui continua. Então, o papel do Conselho, é vivenciar, dia a dia, os problemas, o que é de bom, o que é de bom, o que acontece, a doença do clube. Do clube. E esse Conselho novo, que eu estou sentindo, vai ser um Conselho novo, a partir de hoje, e muita gente faltou aqui, e, pois é coisa de trabalhar. então, não é dia a dia de hoje. Eu tenho muito jeito de trabalhar aqui, mas, se ele tinha de hoje o curso, é bom pra nós, pagar o lugar do clube, o nosso apoio. Entendeu? Mas, deixa bem claro, é algo que falta, o que vem presente, é corta. Então, mas, o trabalho, 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 a fazer uma revisão, ele Amber, Obrigado.